Olá, eu sou João Oliveira, tenho 13 anos, corro na classe de iniciados. Na primeira manga fiquei em segundo lugar, o meu objetivo era ganhar, mas não consegui. O Paulo Soto estava a fechar bem, estava a fechar bem nas curvas e assim, e eu não consegui ultrapassar. E na segunda manga consegui o primeiro lugar, que era o meu objetivo, e o Paulo Soto caiu, e eu tive a oportunidade de passá-lo, e depois dei algum adiante, e nas últimas voltas já me senti muita vontade, porque estava com um adiante muito grande. E queria agradecer a todos os meus patrocinadores, à Motoponedo, aos meus pais, aos meus amigos, à minha família, à Motorex, à Golden Friend, à Golden Friend, e a todos os meus patrocinadores. E a todos os meus patrocinadores.